Boa noite, meu nome é Mônica, sou professora do curso de agronegócio da FATEC Rio Preto nas disciplinas de associado físico e cooperativismo e ambientes produtivos locais. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre as formas de cooperação, que são temas de aulas do curso de agronegócio. As pessoas normalmente se associam no dia a dia para resolver todo tipo de problema. Isso é comum, vem desde a época das cavernas, a gente já se agrupava para resolver certos problemas, para caçar, para inúmeras atividades. E as pessoas vão perceber no longo do tempo que aquelas coisas que elas não conseguem resolver de forma isolada, sozinha, se tornam muito mais fáceis de solucionar a partir do momento que a gente faz uma ação coletiva, que a gente faz uma parceria, que a gente busca a contribuição das outras pessoas que têm o mesmo tipo de problema. Para hoje em dia, para a gente prosperar, melhorar de vida, principalmente na área do agronegócio, se você for um pequeno produtor, a melhor forma é você trabalhar de uma forma organizada, de parceria com outros produtores, de preferência uma associação ou uma cooperativa. Existem inúmeras formas de parceria, mas essas duas são formas muito interessantes de trazer um resultado prático muito importante, tanto aumentando a produção, aumentando a produtividade, trazendo apoio técnico a esses profissionais, troca de experiência, compartilhamento de maquinário, redução de custo da transação, possibilidade de compras coletivas com um maior poder de negociação com os fornecedores, maior capacidade de negociação de vendas, porque você consegue um maior volume, você consegue, através das parcerias, certificações para os seus produtos, e com isso você consegue colocar um produto no mercado com uma facilidade que um pequeno produtor sozinho, às vezes, não vai encontrar. Então, é muito importante que o produtor tome essa decisão de participar, entender quais são as suas necessidades, quem são os outros que têm necessidades semelhantes, e buscar compartilhar com os mesmos as soluções. Um ponto que é muito importante em relação às associações cooperativas, é que ela permite que a gente tenha um desempenho autônomo. Muitos problemas que a gente está em casa, só a gente não está se fechando, quando você entra em uma associação cooperativa, se torna possível resolver esse problema dentro desse coletivo, sem ficar dependendo de governo, de instâncias que estão fora da sua governabilidade. Então, isso é muito interessante. Por outro lado, quando você está em um grupo, o poder de influenciar políticas públicas, programas, lutar por financiamentos, fica muito maior do que quando a gente trabalha de forma isolada. A gente tem muito mais representatividade, né? E tudo isso, a vivência dentro de uma associação cooperativa, ela vai trazendo para os produtores esse senso de responsabilidade, senso de autonomia, melhoria, vai aumentando sua autoestima, sua capacidade de interagir, vai fortalecendo a confiança no grupo e o senso de comunidade. E com isso fica cada vez mais forte a associação, a cooperativa e os resultados desse grupo. Bom, quando o grupo alcança o objetivo pretendido, geralmente ele parte para um novo objetivo um pouco mais ambicioso. E dessa forma, a cada momento, o grupo conquista um pouco mais. Isso se reverte em benefícios para cada um dos produtores, para o grupo como um todo. Isso reverbera também na comunidade, porque produtores melhor remunerados, com uma renda familiar maior, tem mais condições de consumo e isso acaba também contribuindo para o município onde ele está inserido, para a comunidade onde ele está inserido. E com isso a gente pode observar, então, transformações econômicas. Áreas onde a gente pode ter associação, tem a cooperativa, não só os próprios associados têm uma melhoria na qualidade de vida, mas também as pessoas que estão no entorno. Mesmo porque é uma preocupação da cooperativa e da associação, o contexto onde ela está inserido, incluindo nisso também as questões ambientais. Bom, falando um pouco mais, então, sobre as cooperativas, uma questão que é muito importante de ressaltar, a diferença entre uma associação e uma cooperativa, é que a cooperativa tem esse poder de comercialização, e isso não faz parte da associação. A associação pode trazer inúmeros benefícios, tanto técnicos quanto de coordenação da cadeia para o time, integração entre os diferentes télulos, horizontalização das decisões, só que comercialização da produção, isso é mais específico das cooperativas. E participando de uma cooperativa, a gente vai ter uma maior geração de distribuição de renda, essa renda vai ser distribuída de uma forma mais equitativa entre todos os associados, além dos outros benefícios, como prestação de serviço, acesso a tecnologias, economia de escala, acesso a mercados e outros que a gente já comentou em relação ao associativismo. É possível também adquirir insumos com preço melhor, equipamentos, melhores prazos de pagamento, armazenamento da produção. Então as cooperativas podem contribuir de várias maneiras para que o produtor tenha condições de produzir, aumentar a produtividade, colocar seu produto no mercado, se tornar mais competitivo e uma competitividade sustentada ao longo do prazo, do tempo. Toda cooperativa, ela consiste em uma sociedade, os participantes, eles dividem os lucros igualmente, proporcionalmente ao que cada um produzir, e as responsabilidades também. Embora a cooperativa tenha um objetivo econômico, ela também tem uma preocupação social e uma preocupação em atender às necessidades dos seus associados. Diferentemente de uma outra empresa privada, cujo objetivo é um caminho de lucro, na cooperativa, o objetivo é o bem-estar do seu cooperado, do seu associado. E dar condições para que ele possa competir no mercado com condições de igualdade com outros produtores maiores. É interessante também para o país, porque ao invés de a gente ter um único produtor produzindo um volume muito grande de um determinado produto, nós vamos ter um volume tão grande quanto, mas produzido por vários pequenos produtores. Cada pequeno produtor gera muitos empregos e isso gera renda para muitas famílias. Então isso também é muito interessante para o país. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que em relação às exportações do agronegócio de 2017, as cooperativas participaram com 6% da produção exportada do complexo sódio, 13% no setor supralcolê, 17% no diabos, 13% no café e 21% no complexo suíno. Isso são dados da organização das cooperativas brasileiras. E a gente, de onde também pude extrair os dados que mostram que as cooperativas agropecuárias vêm aumentando gradativamente, nos últimos oito anos teve um aumento acentuado, totalizando hoje 1.613 cooperativas agropecuárias. E o número de cooperados também foi aumentando, atingindo em 2018 um milhão de cooperados. Então as cooperativas em ascensão estão gerando mais empregos, mais crescimento também, mais renda. E em relação ao emprego de pessoas envolvidas em cooperativas, a gente totaliza 209.788 pessoas empregadas no setor. Associações cooperativas são as formas mais viáveis e sustentáveis para as pequenas unidades de produção. E possibilitam a sobrevivência e a melhor forma de analisar e melhorar a sua produção e aprimorar a forma de trabalhar e a gestão também dessa unidade produtiva. E para finalizar, gostaria de falar dos saranjos produtivos locais, que são o tema de estudo dos alunos do sexto período do agronegócio. É uma forma interessante também de cooperação, onde a gente tem aglomerados de empresas que são do mesmo setor e que cooperam entre si. Mesmo aquelas que são rivais, aparentemente, elas têm um objetivo comum e que seja estendido a todos daquele setor, conseguem, então, cooperar definindo nichos de mercados específicos para cada uma dessas empresas e, dessa forma, trabalhando conjuntamente em outros aspectos, como marketing, como compra conjunta, como fornecedores. E aí ela consegue um avanço maior do que aquelas outras empresas que estão trabalhando sozinhas. Acesso à tecnologia, acesso à informação, estabelecendo uma governança para o grupo que vai buscar realizar os objetivos comuns de todo esse setor. E isso traz o enraizamento dessas empresas naquele território, já que elas pertencem todas ao metro território. E esse enraizamento faz com que o desenvolvimento que ocorre nessa região não seja perdido caso tenha uma mudança econômica. É diferente de uma empresa que tem uma oferta num município e, em um determinado momento, um outro município oferece um outro benefício, espaço ou imposto, e essa empresa vai embora e a cidade onde ela estava situada anteriormente perde essa empresa e acaba tendo uma porção de pessoas desempregadas. Enquanto que, no arranjo produtivo, esse desenvolvimento ele se caracteriza por ser trabalhado a partir de uma peculiaridade dessa região, uma questão cultural desse território que geralmente faz com que essas empresas tenham preferência por ficar nessa localidade e, com isso, vai se formando mão de obra, vai se abrindo universitários, vai se trazendo mais tecnologia e fornecedores. E não é interessante que essas empresas saiam dessa região. Dessa forma, gera emprego, traz também um transportamento de benefícios para toda a comunidade e cultura. Também, dentro desse conteúdo, a gente vai estudar um pouquinho sobre redes, sobre alianças estratégicas e tudo isso destacando que, no arranjo produtivo, assim como no cooperativismo, a gente vai dar ênfase principalmente às micro e pequenas empresas. que são também empresas que são muito importantes para o desenvolvimento regional, para a geração de emprego, para o sustento das famílias e pelo uso desse lucro que elas obtêm na região e não em outros países mais distantes. E, para a gente finalizar, só dar o exemplo de dois APLs aqui do município de São José do Rio Preto. Um APL de tecnologia da informação e comunicação e o outro APL de gemas e joias que são dois exemplos de arranjos produtivos que tiveram muito sustento. Então, deixo a mensagem de que o caminho é operado. Boa noite. e aí o 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 E aí